O sexo não é um fim em si mesmo. Se Deus não existisse, talvez ele fosse, mas Deus existe. Então o sexo não é um fim em si mesmo, ele não acaba nele. Ele é parte de um movimento maior. E o que faz o sexo ser lícito é ele ser eticamente posicionado nesse movimento. Entendam isso? O que faz o sexo lícito e válido para o ser humano? É ele ser posicionado corretamente dentro desse movimento que a gente descreveu. Que as coisas começam em Deus e terminam em Deus. Ele tem que estar aí, nesse movimento. Aqui em Gênesis 1 está muito claro que a imagem sexuada de Deus foi criada para que através dessa parceria de homem e mulher, eles têm que se unir, ser uma só carne, o jardim será cuidado através dessa parceria. E através dessa parceria o sacerdócio divino no mundo vai ser expandido. Então o sexo é parte desse movimento divino, litúrgico. Então vejam como nesse ponto o cristianismo não é nem como o mundo secular, nem como o mundo pagão. Porque no mundo pagão o sexo é Deus. Nessa visão o sexo não é Deus, mas isso significa que ele não é sagrado. Ele não é só uma coisa do mundo que a gente usa de qualquer jeito, como o homem moderno pensa. Ele não é Deus, mas ele é sagrado. Agora, ele é sagrado, sim, mas ainda é criatura. Então ele é relativo a Deus. Então essa é a estrutura, é a forma de pensar. Vamos lá. Abertura